Conferência de imprensa com Anastácia Hakarova, apurada para as minhas finais do Figueira da Foz Ladies Open. Anastácia, congratulations! Foi, desde a perspectiva de fora, um ganho fácil para você. Como você sentiu no corte? Sim, eu... Olá! É um prazer. Sim, eu prefiro, eu gosto do coração. É um prazer, um prazer. É um prazer muito bom prazer. Eu gosto de rap, rap, rap. E eu gosto de Portugal. Eu sou a primeira aqui, na cidade. Sim. E eu gosto de perto, perto. Aqui. Aqui. Eu gosto de tudo. E tudo. E tudo. E tudo. Eu estou feliz de ganhar hoje. E... E... Eu soubeira. Eu estou tentando. E... Eu estou feliz hoje. E tudo. É... É, foi para você? É, hoje é um forte vento. E... Eu soumata hoje. É um prazer. E... 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 Tudo está em torno Agora você está no semifinal, você está feliz de estar no semifinal? Sim, estou muito feliz Estou esperando para amanhã Eu preciso relaxar hoje E acho que para amanhã Se eu estou certo, acho que é o seu primeiro semifinal? Acho que sim Sim, acho que sim Então, em um grande termo, em 100k Então, como você se sente sobre isso? Para fazer o seu primeiro semifinal? Eu acho que sim É muito feliz É muito bom É realmente o primeiro semifinal Sim, acho que sim Eu gostei Você falou sobre Portugal Você fez a final em Portugal no ano passado Em Liria, não sei se você lembra isso Sim, sim Eu gostei Uma semana passada Eu gostei Eu gostei Tessa Ela é francesa Ela é muito forte 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 Ela é muito forte